E isso garoto, ratoeiro na pegada. Hoje, dia 11 de fevereiro, solta para a natureza, de 2022. Esse vídeo é especialmente do meu amigo Dão Ramos, que está aqui, aqui no sítio dele. Meu amigo Ricardo, Kiko, Gilberto, Wanderlé, Asiel, Aurino, não esqueci de Aurino hoje não. Meu amigo Tony Motos, Tony Miqueroni, pessoal do Amante para o Esporte, Ciclei, César Inaldo, Miller, Edson, Ítalo, Renan, Ediclei, Ratinho, Zé da Carne, Dede Bruto. É muita gente, Johnny, é gente demais, mas é para todo mundo. Valeu galera, o ratoeiro de luxo é show.